Olá pessoal, tudo certinho? Hoje eu vou gravar a make da Ana Rey, que várias pessoas me pediram depois que eu gravei a da Dulce Maria. Então vamos fazer junto? É assim, é uma make bem rosa e dourada. Então eu vou usar um rosa escuro, que eu vou marcar primeiro o côncavo, tá bom? Então eu vou usar esse rosa aqui, que ele é bem escuro. Marcar bem mesmo o côncavo com ele. Ó, tá bem parecido já os dois lados, tá? Aí eu vou pegar um outro rosa, um pouco mais claro, esse aqui ó, e vou mesclar nesse que eu coloquei e jogar mais pra cima. Agora vamos cobrir a pálpebra, tá? Deixa eu pegar um pincel um pouco menor aqui. Na pálpebra, eu vou usar um dourado. Eu vou usar esse terceiro aqui de baixo. Com o pincel menor, já pego o dourado e passo ele aqui no cantinho e um pouquinho aqui de baixo. Com o outro pincel pequeno também, pode até ser o mesmo, tá gente? Eu vou pegar um rosa mais escuro, vou fazer batendo assim ó, e vou passar embaixo. Pra marcar um pouquinho mais o côncavo aqui assim, Eu vou pegar só um pouquinho de marrom meio avermelhado, que é o segundo aqui ó. Senão não vai dar profundidade. Isso, agora já ficou um degradê bem melhor. Vou pegar o pincel grandão e vou usar essa sombra creme aqui ó, pra iluminar em cima e tirar essa faixa rota. Olha como tá ficando bem, bem legal, rosa dourada. Aí eu vou pegar com o meu pincel chanfrado. Eu vou passar na sombra preta aqui ó, bem no pontinho. E eu vou aplicar como se fosse um delineador, tá? E embaixo também. É bem rente na raiz dos cílios, tá? Pra dar o acabamento mais bonito, vou passar o delineador preto. Esse aqui é o da Yes, tá? Por dentro eu vou passar o lápis preto. Máscara pra cílios. Vou usar curvas, tá? Do avô. Vou passar o do nosso dia. 19 minutos depois depois de sair do meu pincel. A gente fuma ver com o galinha esperada. Vá para fazer a criar e ver com o galinha. Vá para a pincelar a irpindadeira. Vá para o campeão do nome. Fá! Vá para a pincelar a irpindadeira. Vá para a pincelar. Na foto que eu tenho Ela tá com um blush bem rosa mesmo Então eu vou passar Um da Pierre Vou passar esse aqui, ó Mas esse aqui tá sem número Então é um rosa mais escuro Da Pierre Pardot, tá gente? Tá bem assim mesmo dela Bem forte mesmo E na boca Eu vou passar um Gloss Incolor Vou passar esse batom líquido hidratante da ESC Só pra dar um brilhinho Pra deixar a make ainda mais bonita Eu vou pegar Onde é meu pincelzinho? Meu pincel grande Da ProArte E vou passar o pó iluminador No nariz Aqui, esse aqui é o pó iluminador Do D'Amorim Daquele efeito de capa de revista A nariz na foto que eu tenho Tá com um estrazinho Acho que é do lado de cá Acho que é isso mesmo Então eu vou pegar um desses estrazinhos Que já vem em cartela Que tem cola Vou tirar um destes Pra pôr aqui Poxa De cada lado, né? Então É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da minha make, Ana Ri Um beijo E até a próxima Tchau